Em 1977, o paulistão que acabou com o jejum de quase 23 anos. 1990 e o então inédito campeonato brasileiro. 2000 e o mundo pela primeira vez foi alvinegro. 2012, mais especificamente no dia 4 de julho, no velho Pacaembu, o Corinthians libertou definitivamente toda uma nação. Há exatos 10 anos, o timão conquistava a glória eterna. Eu lembro que na época do Mata Mata sempre algum canal, algum programa, quem será o vilão desse ano? Aí apareciam todas as eliminações do Corinthians, aquelas tragédias que tinham acontecido, erro de fulano, erro de ciclano. Aí eu lembro uma vez que a gente conversou assim, formalmente ali e falou assim, rapaziada, esse ano aqui, cara, se for pra gente perder, se for pra gente ser eliminado, o cara vai acertar um chute do meio do campo no ângulo e acabou. Ninguém vai ser vilão. O título da Libertadores de 2012 foi o primeiro e, por enquanto, o único do clube. Então, o destino tratou de preparar algo especial. Em 14 jogos, nenhuma derrota. Nesse formato, o timão é o único campeão invicto na história. Entre as vítimas corintianas, nada menos do que o Vasco de Juninho Pernambucano, o Santos de Ganso e Neymar e o Boca Juniors de Riquelme. Adversário mais difícil? É o Santos. O Santos. O Santos tinha um grande time. Era um jogo, eu acho que, cara, se a gente vacilasse um segundo ali, a gente poderia perder a qualquer momento. Porque o Neymar poderia fazer uma coisa diferente, o Ganso com uma bola ou outra. Pra mim, o Santos foi... Porque o ataque do Santos era muito forte. E eu, como zagueiro, tinha que estar o tempo inteiro concentrado. Então, coloco o Santos como adversário mais forte. O time do Vasco é um time também muito bom, né? Naquela época tinha uma equipe muito forte. Eu acho que, pra mim, foi o jogo mais... Mais marcante, assim. A torcida do Vasco é uma torcida que empurra. Faz um caldeirão lá na... São Januário. Mas, se não for sofrido, não é Corinthians. Não é mesmo? Tava na área pra cabecear. E aí eu sei que... Eu acho que o Vasco tira a bola e cai no pé do Alessandro. Aí eu lembro que quando a bola cai no pé dele, eu corro pro segundo pau pra esperar a cavada. Quando o Diego Souza vem e trava ele, e a bola corre assim, na hora eu parei de correr já. Eu só fiquei aqui, meu Deus do céu. Tira essa bola, pelo amor de Deus. Já fiquei ali, já torcendo, já, porque não tinha mais o que fazer. Porque a hora que a bola resvala, ela cai certinha pra ele, assim. Já entra na nossa metade do campo. E já é só o Cássio que poderia fazer alguma coisa ali. E às vezes as pessoas falam, ah, não. Foi sorte. Pô, o Diego mostrou o lado. Não, não. Isso aí foi tudo treinamento. Esse tipo de defesa que eu fiz, não foi uma defesa do acaso. Algumas pessoas falam, ah, mas o Diego Souza perdeu o gol. Não, eu defendi. E eu defendi, porque eu treinei pra defender aquela bola. E eu lembro que quando a gente entrou no vestiário, o Alessandro tava em choque, assim, ainda, sabe? Eu lembro que ele agradeceu o Cássio na roda, de oração. Ele pediu a palavra, e aí ele pediu desculpa, tal, não sei o que, e agradeceu o Cássio. Ele falou assim, pô, Cássio, obrigado aí, tal. Na temida bomboneira, Tite tinha uma carta na manga. Romarinho. Cara, na verdade, eu tô sem beleza. Eu nem lembro que o Romarinho tinha entrado, assim, eu só vi ele fazendo gol, sabe? Cara, eu não entendi nada. Mas aí, beleza, eu achei que o Romarinho tá no banco. Quando ele entra, eu falo, cara, vamos ficar com a menos, o cara não vai tocar na bola, meu. Não, bomboneira, jogo pegando no fogo, 1x0 pros caras, meu. Cara, que loucura, cara. E o pior de tudo, não foi qualquer gol, ele cavou, cara. Depois do jogo, nós ficamos sentados lá na mesa, lá em Buenos Aires. Cara, aí o Romarinho tava na mesa assim, aí ele veio sentar na mesa com a gente lá, porque, cara, depois do jogo, o jogo daquele, pra tu pegar no sono, vai tarde. Cara, eu lembro, aí o Fábio Santos perguntou pra ele, Rony, tu tem noção do gol que tu fez aqui? Tipo, viajando, ele, quando ficava entabulado, ele ficava enrolando o cabelo dele, que ia sentar. Não, não. A coroação veio em casa, e o corintiano, tão castigado pelo tempo, pôde desfrutar de cada momento, dessa vez, sem grandes sustos. E quando a gente entrou no estádio, aquela atmosfera que tava, não tem como, velho. Não tem como. E os caras sentiram muito também isso. Bom, a personalidade de Emerson Sheik, digamos, era o único receio. O Sheik é imprevisível, né, cara? Você não sabe que hora ele vai chegar do treino, você não sabe se ele vai chegar, você não sabe o que ele vai fazer no jogo. Cara, o Sheik, ele era o ponto fora da curva ali do nosso time. Quando chega na final, pô, a preeleção, ali o Tite falou, cara. Não vamos entrar em provocação e não sei o quê. O Sheik não vai entrar na provocação dos caras. E, cara, o Sheik, eu lembro que o jogo inteiro dava uma confusão e alguém tirava o Sheik de perto. Mas ele deitou até nisso, né, cara? Ele entrou na mente do Caruso, cara. E fez dois gols na final, o cara super decisivo. Eu sou muito amigo dele, assim, e falo sempre pra ele, né? Quando eu vejo ele, ele fala, cara, obrigado, cara. Me deu o maior bicho da minha vida. Projeção, idolatria, consagração. Mais até do que dinheiro, conquistar a América pelo Corinthians muda a vida de qualquer um. Cara, pra mim foi tudo novo. Eu lembro, depois da defesa lá contra o Vasco, e depois nós somos campeões. Cara, eu lembro que ficava muita vergonha aqui. E que, nos lugares, as pessoas começavam a se ajoelhar e beijar a minha mão. Porque eu tinha defendido. Essa, foi essa mão que defendeu. Quando eu vou pra Itália, depois, sempre quando eu volto pro Brasil, no aeroporto de Guarulhos, eu lembro quando eu ia pegar minha mala na esteira, quando os caras chegavam e falavam assim, Castanho, sua mala tá no carro já, velho. Tu ganhou a Libertadores, mano.